Música Esse vídeo é um oferecimento XYZ treinamentos, cursos em computação gráfica Paz a todos, namastê, bem vindos a mais um vídeo de Marcelo's Gamer Dicas para Youtubers Gamers Eu selecionei uma aqui da minha câmera No início a imagem está meio escura, então eu vou tirar aqui Eu cumprimentando lá do meu modo tradicional Paz a todos, namastê, bem vindos a mais um vídeo de Marcelo's Gamer É isso aí, vou colocar o áudio para cá Vou abaixar aqui, para ele não fazer barulho enquanto eu testo Ok, e vou colocar aqui Qual o meu objetivo? Me colocar em cima dali Me colocar em cima desse vídeo aí Então para isso eu tenho que remover o verde Para eu remover o verde, eu clico no conta gota Clico numa amostra do verde predominante Pronto Cliquei numa amostra do verde predominante Só um adendo que eu sei que vão me perguntar Onde é que eu arrumei esse tecido? Eu comprei numa loja de tecido da esquina literalmente Não é o adequado, mas você pode usar cartolina verde fosca com verde intenso Pode usar tecido verde fosco ou azul E deveria ser até um verde mais claro aqui E quando você filmar, tentem não ter dobrinha que nem eu tenho aqui Tentem não ter áreas de verde claro e verde escuro Normalmente você coloca uma luminária lambendo aqui o fundo Para não gerar sua sombra, não gerem sombra na parede do chroma Trabalhem a luz para não gerar sombra e ter a cor mais sólida Nós chamamos uma cor que não tem variação de um tom claro para um tom escuro De uma cor sólida Deixar a cor mais sólida possível Ok? Beleza Aqui ó Por que ele não está? Ah sim, porque eu sou idiota Eu não estou... Esse efeito aqui que eu estou mexendo Ele está aplicado a essa tela aqui Como eu sou imbecil Deixa eu voltar a cor preta aqui Pronto Eu tenho que vir aqui? Mas que idiota, hein Marcelos? Aqui, quadrupe de acéfalo Clica aqui para eu aplicar o efeito de chroma nesse vídeo, entendeu? Eu estava clicando no chroma que estava aplicado em outra tela É... Esse aqui é o quinto tutorial seguido que eu estou gravando para vocês Me deem um desconto Eu vou clicar aqui para adicionar o efeito nessa trilha de vídeo Vou clicar aqui em chroma key Cadê você? Está aqui duas vezes para aparecer, dou ok Pronto Já apareceu alguma coisa Só que eu vou forçar sumir Está vendo? Eu forço sumir qualquer efeito de chroma puxando isso aqui Para eu poder pegar o conta-gota e poder pegar a amostra do verde predominante Já que eu não consegui Mudou até a cor ali, está vendo? Desculpem Depois eu volto aqui Não foi ideal, já não ficou um chroma legal Está vendo aqui? Como resolver isso? Como acertar o chroma? Quanto mais você manter um fundo de verde sólido Sem sombra Sem dobrinha Você vai ser mais fácil fazer o chroma Esse chroma aqui é péssimo como uma câmera minha ruim Com um tecido de loja de esquina Cheio de dobrinha É a pior situação possível de chroma Eu vou fazer o possível para ficar legal Então eu vou vir aqui Primeiro, como é que eu faço? Pego a amostra do verde predominante Aí eu clico show mask only Para eu ver somente o canal alfa Canal alfa é isso É um canal de 8 bits Além da cor RGB Eu expliquei sobre cores RGB No segundo vídeo da série Que vocês estão vendo aqui de tutorial Vejam o segundo vídeo Tem uma parte teórica lá Eu vou usar aqui o canal alfa Que é 8 bits Que é uma variação de 256 tons de cinza Onde o zero é o preto absoluto E o 255 é o branco absoluto 255, Marcelo? Mas você não falou que era 256? Sim, é que o zero conta Então dá 256 variações O zero é o preto absoluto E o 255 é o branco absoluto Eu tenho que deixar a parte que eu vou recortar Totalmente preto ou transparente E a parte que não vai ser recortada Que sou eu, por acaso Totalmente branco Porque se tiver tom de cinza O cinza fica transparente Como é que funciona o canal alfa? O branco não é recortado E o preto é recortado Então eu tenho que me deixar totalmente branco Aqui no show mask Esse show mask é mostrar máscara alfa E eu uso esses dois controles aqui Para poder atingir esse objetivo Eu vou me clareando aqui Tá vendo? E ajeito aqui Eu mexendo aqui Eu vou deixar lá o fundo transparente Olha que legal Tá vendo? Fiz a máscara Tá vendo que legal? Uma última dica Eu posso dar até um blurzinho aqui Você pode achar que tá bom Mas faz o seguinte teste Tá vendo aqui onde ele pegou a cor? Mexe a cor na horizontal Primeiro Para ver se ele está na melhor posição possível Pera aí que eu botei um range muito definido Eu vou tirar um pouco Eu vou mexer aqui Para ver Para cá vai sumindo mais o preto Só que aí ele vai clareando Assim E para cima e para baixo Vai clareando Eu não quero Eu estou usando agora vertical Eu vou baixando Ele começa a sumir lá atrás Mas eu começo a ficar branco no meio Eu não posso Eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio Aonde eu fique O máximo possível aqui transparente E o máximo possível aqui branco Procurando a cor Ó Aí eu estou procurando a cor do croma na mão Tá? É paciência Ó Eu acho que aqui dá um resultado legal Não Eu estou com o cabelo ainda preto Pera aí Aqui Isso Agora para cima e para baixo Pronto Não É esse ponto aqui Um pouco para baixo Este ponto aqui Tá? Eu cheguei nessa cor Agora eu ajeito Tá vendo? Ó Vou tirar tudo Ó Eu vou ajeitar aqui Eu ficar totalmente branco Eu vou ajeitar aqui Para eu deixar O fundo transparente Olha lá O fundo ficou transparente Tá vendo que legal? Quando eu desligar aqui Ó O croma está feito Olha que interessante Ó Deixa eu abaixar o áudio aqui Aliás eu já abaixei aqui Vamos lá Tá vendo? Ó Tá vendo aí? Eu fiz o croma Tá vendo que interessante Tá? O que eu faço agora? Pô Mas E essa parte toda aqui? O que eu faço com ela? Bom O que eu faço com ela? Eu faço uma máscara Lembra aqui ó Eu clico em pan crop Event Máscara Ligo a máscara Tá? A máscara irá nos salvar Eu vou ampliar aqui ó Aqui para criar a máscara ó Simples assim Não precisa ser nada Muito Rebuscado Vou pegar aqui Tá? Pá Fechar a máscara aqui Tá vendo? Olha lá ó Até peguei a cadeira aqui Tá vendo? Vou dar um featherzinho Lembra do feather? Feather both Botar 5% Tá vendo ó Ficou mais suave ali Deixa eu dar um zoom ali Ó 5% Tá vendo como ficou bem suave aqui? Mas achei muito 2% Pra não ficar muito fake também Tá vendo? Pronto E agora o que eu faço? Tá? Eu Venho aqui em position Lembra do pan crop? Tá? Eu vou aumentar aqui Pra eu me diminuir E vou Me colocar aqui no canto É assim que eu faço As minhas aparições Ok? Olha lá ó Olha que legal Chroma aqui Bem regulado Tá? Eu poderia usar Outros efeitos de tratamento Eu vou adicionar aqui Só pra vocês verem Mas lembra que eu vou fazer Um vídeo só de efeito Eu vou pegar um aqui Que É o próprio Eu gosto muito de levels Que é Mais simples do que curves Mas eu vou ensinar curves também Tá aqui curves Eu vou pegar levels E vou colocar aqui Mais um Que é o Heal Saturation HSL Adjustments O HSL Ele sempre tem A saturação Junto Ele tem o Saturation também Eu vou botar os dois Pra ver aqui A saturação Tá aí E o HSL Tem a saturação Eu sabia HSL sempre tem saturação Que é o que me interessa agora Ele tem um próprio De saturação Mais complexo Mas eu vou tirar aqui Primeiro O que eu faço Com levels aqui Fiquem observando ali Em mim Eu vou Deixar mais escuro Aqui no levels Isso aqui Deixar mais escuro Tá vendo? Tá vendo como ficou Bem melhor? Ficou menos lavado Que legal E aqui Eu vou Deixar mais claro Se eu quiser Clarear um pouco Sem estourar Aqui ó Olha só que legal Sem levels Com levels Depois que a gente Aplica o levels A gente vê O quanto fica melhor Não percam O meu vídeo De tratamento De imagem Eu entendo muito disso Eu quero passar isso Pra vocês Eu vou mexer Na saturação Que é você aumentar A cor Ou tirar a cor Deixar quase Preto e branco Eu vou Botar uma cor Mais intensa Ok? Beleza? E por último Ó Eu tô muito rosinha Que coisa Eu vou aplicar Mais um efeito Que é o Color Corrector É esse? É esse mesmo Tá? Eu tenho Eu vou explicar Isso muito direito Num vídeo Mas resumidamente Tons escuros Médios e claros Eu tô rosa Eu tô mais ou menos Pra esse tom aqui Então eu puxo No tom médio O contrário Pra balancear um pouco Tá vendo ali? Ó Se eu puxar muito É o que acontece Eu fico azul Mas não Eu só quero um pouco Pra não ficar tão vermelho Entendeu? Eu puxo Pro lado ao contrário O verde Eu vou ficar meio zumbi Não tô afim O azul Eu vou tá Dentro Já tá indo pra rosa Também aí fica gay Não É só um pouquinho Pra não ficar tão rosa Algo por aqui Tá vendo? Ó Eu vou desligar o Color Corrector Muito rosa Menos rosa Ok? E aí que eu fiquei Menos rosa Eu posso até aumentar Um pouquinho a saturação Tá? Sem HS Ó Sem o tratamento Olha isso Olha como tava horrível Sem o tratamento Tão vendo aí? Vou ligar o tratamento Outra coisa Tá? Não perca o meu vídeo De tratamento Foi só uma Uma Um special Tá? Sobre aí Uma prévia E aí olha o que eu vou fazer Ó Pan crop Tá vendo aqui? Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar esse aqui Esse keyframe Da posição aqui E aqui eu vou criar Um outro keyframe No início Eu vou fazer assim Ó Tá vendo? Aí aqui perto do fim Eu vou criar Vou selecionar esse keyframe Ó Ctrl C Ctrl V Pra ele sustentar Eu já falei isso Em outro vídeo Aliás é a parte 5 Que eu ensino a animar aqui Eu chamo de keyframe De sustentação Pra ele poder sustentar A posição ali Pego esse keyframe Agora Ctrl C E copio ele pra lá Por último Ctrl V Pra ele abaixar de novo O resultado vai ser isso aqui Observem Tá vendo? Ó Subi até devagar Eu vou fazer a coisa mais rápido Pra eu entrar mais rápido E pra eu sair mais rápido E vou colocar aqui É Preview Alto Pra ele não ficar tão pesado Olha lá Ó Entrei Tá vendo aí? E aqui Pra ele sair Observem Pronto Saiu Entendeu? Muito legal Muito 10 Tá? Muito 10 mesmo Eu recomendo vocês usarem esses recursos Eu vou deletar essa animação Mas eu poderia fazer coisas totalmente diferentes Ih, peraí Deixa eu colocar aqui Por exemplo Eu poderia nesse Chroma Key Olha como o Vegas é versátil Tudo que a gente aprendeu antes Vai funcionar pra cá Ok Por que que ele sumiu Por que ele sumiu a imagem aqui? O meu Vegas está com esse problema Ele some O Vegas é cheio também dos bugs Tá? Ele some Tá vendo que ele sumiu aqui Não estou aparecendo mais Não é nada de solo Nem nada de Depois eu explico aqui Esses layers Em outro vídeo Tá? Eu vou salvar o projeto Eu vou dar uma pausa aqui E aí eu vou carregar o projeto de novo Eu vou aparecer de novo Isso aqui é bug do programa que eu já conheço Peraí Pronto Iniciei aqui Arrumei o problema Olha só Vamos lá Eu fiz o Chroma aqui Só que eu tirei a animação O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a transição Lembra que transição de vídeo funciona nesse caso também Lembra eu falei sobre aquela transição de Blur Em Cross Effect Olha o Blur aqui Blur A O Blur A eu jogo no final Certo? E o Blur B eu jogo no início Como eu já expliquei em outro vídeo Olha o que vai acontecer Olha aqui Eu entro em Blur Olha que legal E saio em Blur também Tá vendo? Aí vocês tem que ser criativos Conhecer os efeitos E sair criando coisas Né? É bem interessante Tá? Então por exemplo Aqui ó Sai o A Deixa eu tentar Aqui Deixa eu ver o que acontece Nesse aqui É Eu saio meio esquisito Vou dar Ctrl Z Não gostei não Tá vendo? As vezes uns funcionam E outros não Você pode entrar e sair pixelizado B no início A no final Olha lá Eu entro pixelizado E saio pixelizado Tá vendo aí? Bem prático E aí tem vários efeitos Que dá pra fazer Persiana Ó Eu entro Tá vendo? Construindo de cima pra baixo Esse deve ficar interessante Aí depois eu saio Da mesma forma Vamos ver Vamos ver se fica legal Ixi Não Ficou horrível É Deu um efeitozinho ali Mas não gostei Tá vendo? O lance é testando Tem uns que vão ficar legais Outros que não vão ficar legais Tá? É questão de vocês testarem realmente Ok? Eu posso fazer Deixa eu ver aqui Um wipe Cross effect Não Deixa eu pensar num aqui Entrar com um coraçãozinho Que gay hein? Ó Ok Ó Isso aqui é interessante Ó Eu vou entrar assim E sair assim Vamos ver como é que fica Pum Tá vendo? Ó Legal Agora eu vou sair aqui Tá vendo? Que interessante Eu posso até Fazer uma coisa louca Quer ver aqui ó Hehehe Agora vocês vão Eu vou botar aqui O meu canal É O O O modo de composição Deixa eu tentar um overlay aqui Não Não fica legal O overlay Deixa eu tentar aqui Só pra brincar Não Multiply Multiply Não Edit não vai ficar legal É Ficou razoável O que eu achei que não ia ficar legal Ficou razoável É a coisa pra gente testar mesmo Hard light Não Ó Eu vou colocar edit Tá vendo? Aí eu vou aplicar mais um efeito aqui Chamado Video Video Cadê o vídeo? TV simulator Tá aqui Que eu uso Eu nunca vou mostrar em outros vídeos Ih Não coloquei de novo Ai que saco Duas vezes em TV simulator Ok Tá vendo aqui ó O que o TV simulator faz Ó Tá vendo aí Ele faz tipo como se fosse uma TV Televisão Eu uso em alguns vídeos Quando eu simulo ele rebobinando Ó Aqui um pouco de distorção Aqui um pouco de sincronização Eu vou colocar aqui pra Pra não Eu não quero esse sincronização Aqui variação Ok E um pouco de estática Não Não quero estática E agora eu vou colocar um outro efeito Ó Que é o glow Que é um brilho Glow Pronto Eu vou explicar melhor em outros Ó Deixa eu ver aqui Intensidade do glow Ó Muito Nossa senhora Não é nada disso Supressão Pera aí Deixa eu ajeitar aqui Isso Assim Um pouco de brilho Mas eu não quero brilho muito na parte de dentro É por isso que eu prefiro muito mais as vezes o brilho do astro Eu quero uma cor azul Um azul pra cá Mais ou menos Agora deixa eu trabalhar a intensidade Aqui eu dei muita supressão Vou diminuir um pouco Vou tentar jogar o glow por trás do TV Simulator Você pode arrastar os efeitos aqui Deixa eu desligar aqui o TV Simulator Agora eu vou trabalhar o glow melhor Ele pega principalmente na minha camisa Que saco isso Assim como a do Windows 7 Gente, alguém sabe desligar essa merda que fica aqui Que eu clico sem querer ficar abrindo isso aqui Se alguém sabe, coloquem no comentário Me ajudem por favor Que eu não sei onde desligar isso aqui no Windows 7 E fica me enchendo o saco Toda hora aparece pra eu clicar lá E eu não quero O glow acho que não tá dando muito certo não Deixa eu pegar até a cor mais clara É, eu vou tirar esse glow Não gostei do resultado Vai só o TV Simulator Aí eu vou fazer como se fosse aqueles hologramas de guerra nas estrelas Então ó, eu entro aí Tá muito distorcido Pera aí Cadê Detail Apture Não, Apture não é isso Interlacing É, entrelaçamento aí Aqui a sincronia Eu só vou botar um pouquinho Isso Pronto Vamos ver agora Ó Tá vendo que legal Ficou razoável Não ficou, meu Deus, que maravilha Tô usando só recursos do Vegas Mas ficou interessante, né Misturando com o efeito Deu subindo assim Ficou um efeito interessante Tá vendo? Com o croma E saindo assim Pronto, ó Um efeitinho pra vocês Galera, é isso aí Que a força esteja com vocês Lembrando que esse tutorial É um oferecimento de XYZ Cursos em Computação Gráfica Os melhores cursos em computação gráfica via internet Para todo o Brasil Ligue já e garanta sua vaga Nos melhores cursos de After Effects Edição de vídeo profissional 3D para publicidade 3D para jogos Maquete eletrônica E Photoshop Conheça o nosso site E aprenda com profissionais Meus amigos Grato por assistirem até agora Esse foi mais um episódio De dicas para YouTubers Gamers Da série do tutorial do Vegas Ok? Valeu mesmo Por favor, favoritem o vídeo aí Cliquem no joinha Para dar força Deixem comentários e perguntas Ok? É muito importante Eu vou tirando a dúvida de vocês aí A nossa alegria